Pronto, caro livre! Já chegamos no nosso lago! Será que aqui tem jacaré? Não! Ai, um jacaré! Vamos! Aqui deve ser um lugar bem bonito! A gente tá numa floresta e vamos encontrar o leão! E aí, tudo bem? Calma, meu amigo! Não como carne! Sou um leão vegetariano! Já sigo, senhor leão! Tchau, volte sempre!